Bom, pessoal, boa tarde. Acho que vocês estão me vendo aqui a semana inteira, né? O pessoal do René. Meu nome é Helen. Eu respondo pela Unidade de Gestão do Sistema da Qualidade, da FUNED, que é a unidade que coordena o Sistema de Qualidade Institucional. E eu vou apresentar hoje um pouco do nosso processo de gerenciamento de riscos. Então, como que nós conduzimos a gestão de riscos na FUNED. E para quem é da FUNED, eu vou apresentar algumas novidades também, porque nós homologamos essa semana o Manual de Gestão de Riscos, que preconiza o gerenciamento de riscos estratégico. Então, é algo que nós vamos começar a implementar agora, a partir de setembro. Então, é um avanço aí do nosso sistema de gestão de riscos. Bom, vocês podem ficar à vontade, tá? Se quiserem me interromper para perguntar. E Márcia vai me ajudando aí com o chat, qualquer coisa. Ok. Bom, vou compartilhar. Conseguem ver minha apresentação, tá ok? Bom, então, falar um pouco do processo de gestão de riscos na Fundação Ezequiel Dias. Nós temos como base aí, principal, duas normas da ISO, né? Que é a norma ISO 31.000, que é uma norma específica para o processo de gerenciamento de risco. E a irmã dessa norma, né? A 31.010, que é uma norma que traz técnicas para o processo de avaliação de risco. Ou seja, ferramentas de gerenciamento para que nós possamos operacionalizar esse processo. Não são normas certificáveis. Não existe certificação na ISO 31.000, nem na ISO 31.010. São normas de apoio, de fundamento, para as organizações adotarem seus processos de gerenciamento de risco. Para além dessas duas normas, nós adotamos agora também no nosso manual de gestão de risco algumas diretrizes do Instituto de Auditores Internos. Então, a norma COSO, que é o Gerenciamento de Riscos Corporativos, que trata aí da gestão de riscos estratégicos, e do modelo de três linhas do Instituto de Auditores Internos. E o nosso manual também preconiza algumas questões relacionadas ao ICHQ9, que é um informativo de gerenciamento de riscos voltado aí para a produção farmacêutica. Bom, essas normas de base, né? De fundamento do nosso sistema de gestão de risco e as normas certificáveis. Algumas delas nós somos certificados, outras não, mas eu trouxe aqui só para mostrar para vocês que as normas de certificação, todas elas, trazem requisitos de gerenciamento de riscos. Então, começando aí com a ISO 9001, que teve sua última revisão em 2015. Nessa revisão, ela trouxe requisitos sobre gerenciamento de risco. Até então, a versão anterior a essa norma, que era a ISO 9001-2008, 2008 era, ela tratava como ação preventiva. Então, a gente tinha a ação corretiva, que é quando algo aconteceu, e eu vou corrigir o problema, na causa, e a ação preventiva, que é a ação de antecipação de uma não conformidade. Na versão 2015, ela passou a tratar do gerenciamento de riscos. Quer dizer que a ação preventiva acabou, não existe mais? Não, não é isso. A ação preventiva, ela é parte do processo de gestão de riscos. Agir preventivamente, dar resposta ao risco, é uma das etapas, é uma das ações do processo de gestão de risco. Então, a norma avançou para abranger esse processo como um todo, e foi acompanhada por outras normas da ISO também. Então, na versão 2017, na revisão de 2017, a 17.025 também trouxe requisitos de gerenciamento de riscos, iguais aos da 9001, tanto que a 17 fala que, quando a organização tem o sistema 9001 implementado, esses requisitos já são atendidos. A RDC 301, que é a Resolução da Vigilância Sanitária sobre Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, ela foi revisada em 2019, também trazendo requisitos de gerenciamento de riscos, indo muito em encontro à norma da ISO, e outras normas que nós não temos certificações, mas que também são praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V desses requisitos, que é a 14.001, que é uma norma para gestão ambiental, gerenciamento do sistema de gestão ambiental, e a 45.001, que é uma norma de saúde e segurança. A ONU também, na sua última revisão, trouxe os requisitos de gerenciamento de risco. Ou seja, há um caminhar em conjunto das normas de acreditação e certificação para trabalhar o processo de gestão de risco, principalmente nas suas últimas revisões. Mas parece algo novo, né? Que está sendo levantado agora por essas últimas revisões normativas, né? Então, pessoal, alguns anos, no início, né? Quando começou, e até hoje, o pessoal se descabela um pouco com gerenciamento de riscos, muitos cursos, muitos treinamentos, muitos consultores aí atuando nesse processo, parece algo muito novo, mas, na verdade, se a gente parar para pensar, nem é tanto, né? Nós, se trouxermos aí essa reflexão do gerenciamento de riscos para o nosso cotidiano, a gente percebe que a gente faz uma gestão de risco o tempo todo na nossa vida, na nossa rotina, né? Então, eu trouxe essa fotinha aí para ilustrar que quando a gente vai atravessar uma rua, por exemplo, nós estamos aplicando um gerenciamento de riscos. Por quê? Quando eu atravesso uma rua, eu tento minimizar ou evitar um atropelamento, né? Então, eu vou tomar ações de mitigação ali para que aquele evento não ocorra. Eu vou atravessar na faixa de pedestre, eu vou esperar o sinal fechar para poder atravessar. Algumas pessoas aí mais cuidadosas, né? Vão esperar até os primeiros carros pararem ali na fila para poder atravessar, para não correrem o risco de nenhum carro ultrapassar ali aquele sinal vermelho. Então, todas essas medidas, todas essas ações são ações que nós tomamos para minimizar as chances, a probabilidade de algo ruim, nesse caso, acontecer. Então, esse gerenciamento de riscos que é realizado aqui no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia, foi trazido, então, para o ambiente organizacional. Como que as organizações podem, então, adotar essa postura para gerenciar os riscos aí relativos aos seus objetivos organizacionais? Bom, mas fala-se em risco o tempo todo, né? Mas o que é esse conceito de risco, então? O que seria risco? E aí eu vou fazer aqui uma proposta que vocês sinalizem para mim, eu vou colocar aqui uma questão, sinalizarem para mim o que vocês entendem, o que vocês acham, acreditam que seja o conceito de risco? Deixa eu ver se eu vou conseguir, Edmilson. Foi Edmilson, não, Edmar. Apareceu aí? Sim, apareceu. Então, pessoal, votem aí para mim, por favor, o que vocês acreditam ser o conceito de risco? Dano aos objetivos organizacionais, efeito da incerteza nos objetivos ou probabilidade de evento adverso? Bom, vou compartilhar aqui os resultados. 4% aí achou que risco seria, então, dano aos objetivos organizacionais. 18, efeito da incerteza nos objetivos, e 79, probabilidade de evento adverso. Segundo a ISO 31.000, deixa eu colocar de novo, que eu vou comentar cada um. Segundo a ISO 31.000, risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Não é dano ao objetivo organizacional, por quê? Dano é algo negativo, algo que traz aí um prejuízo, uma interferência negativa ali no meu produto, no meu processo. Os riscos, nós vamos dizer, podem ser trabalhados tanto da perspectiva positiva, oportunidades, quanto da perspectiva negativa, as ameaças. Probabilidade de evento adverso, também não só, porque quando a gente trata de risco, a gente trata de probabilidade, sim, das chances de algo acontecer, mas também da gravidade que esse risco tem no meu processo, do impacto que ele tem, da consequência. Então, segundo a ISO 31.000, que é a norma de gestão de riscos, o conceito de risco é efeito da incerteza nos objetivos. E aí, para que a gente entenda bem esse conceito, eu proponho aqui nós trabalharmos algumas distinções. A primeira delas, a Thais até comentou um pouco, na palestra da parte da manhã, é a distinção entre perigo e risco. Vamos deixar isso bem claro para que a gente possa caminhar. Se eu pergunto para vocês, qual desses animais é mais perigoso? O leão ou o gato? E aí eu vou colocar a minha pesquisazinha aqui de novo. O leão ou o gato? Botem aí para mim o que vocês acham. Ok? Bom, 81% acha que é o leão. Em 19% acha que é o gato. Se a gente falar em perigo, em ameaça para a vida humana, é o leão. Ele é mais perigoso para a nossa integridade física do que o gato. Mas se eu mudo a pergunta e pergunto para vocês agora, qual animal oferece o maior risco? O leão ou o gato? Vou aqui a pesquisa. E agora? E aí a maioria colocou o gato, né? E é o gato. Por que, gente? O perigo continua o mesmo, né? O leão está lá e o gato está lá. Só que o que eu tenho aqui? Uma situação mais gerenciada, mais controlada em relação ao leão. Então, o leão está enjaulado. A probabilidade desse leão me atacar, me ferir, é nula. Porque ele está ali atrás de umas grades de aço. Então, o perigo leão está controlado. O risco dele me atacar está gerenciado. Eu não estou vulnerável a esse perigo. Por outro lado, o gatinho está ali, né? Prestes a pular no meu pescoço. Então, né? Livre de qualquer empecilho. Então, o risco que ele oferece à minha integridade é muito maior. Apesar do perigo ser diferente. A Thaís deu um spoiler aí de manhã, né? Sem saber do tubarão. Então, essa reflexão que a gente faz. O perigo aqui é o mesmo, o tubarão. O risco é totalmente diferente. Na foto de cima, eu não sei se está nítido, porque aqui no fundo, eu tenho as pessoas aqui na praia e o tubarão aqui no mar. Na outra foto, o mergulhador está nadando do lado do tubarão sem nenhuma jaula, sem nenhuma grade de proteção. Então, o perigo é o mesmo, mas a situação, a vulnerabilidade ali da pessoa é muito maior. Trazendo essa reflexão para a nossa realidade, nós podemos, por exemplo, ilustrar com a pipetagem, né? Eu tenho ali, vamos supor, que o mesmo líquido sendo pipetado numa situação pipetado com a boca e em outra situação pipetado ali com todos os recursos, com todos os EPIs. Então, o perigo é o mesmo, mas o risco ao qual o trabalhador ali está exposto é totalmente diferente. Trabalhar gestão de riscos é justamente isso, é minimizar as chances de algo acontecer, né? Nesse caso aqui, algo ruim acontecer. é trabalhar recursos, ações que vão mitigar essa probabilidade. Pensando nisso, então, o que a gente poderia classificar se eu falasse para vocês que o perigo é altura? Qual que seria o risco? E aí vocês colocam ou coloquem no chat ou podem abrir o microfone, por favor. Cair? Cair. Queda. E se for uma superfície quente? Queimar, né? Queimadura. Combustível? Uma combustão? Uma explosão? Explosão. Um micro-organismo que eu estou manipulando? Uma infecção? Uma infecção, uma contaminação, né? Então, por isso que a norma fala que o risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Ou seja, eu vou sofrer ali uma queda ou uma queimadura. Por que que incerteza? Porque não é algo que eu tenho certeza que vai acontecer, né? É algo incerto. É algo que pode ter ou uma probabilidade pequena ou alta. E aí, no gerenciamento de riscos, a gente aprende também a mensurar isso. Mas há uma probabilidade daquilo acontecer. portanto, eu vou tomar as ações necessárias. Nos objetivos, quais são os objetivos? Aí depende do tipo de processo que eu estou analisando, né? Se eu estou falando aqui da saúde e segurança do trabalhador, risco ocupacional. Se eu estou falando do impacto no meio ambiente, dos meus resíduos, né? Dos gases que podem ser emitidos para a atmosfera, eu estou falando de um dano ambiental. se eu estou falando de um projeto que eu estou desenvolvendo, eu estou falando ali de riscos de não entregar os meus resultados nos prazos estipulados, conforme os requisitos acordados, e por aí afora vai. Então, nós temos aí um arcabouço de objetivos organizacionais a serem atingidos que o processo de gestão de riscos procura assegurar, então, da melhor forma essas entregas. Bom, eu gosto muito de trabalhar, então, com essa figura, para que a gente possa ter essa visão ampla do gerenciamento de riscos. Eu tenho aqui, então, pedras ali, né, numa encosta, que representam uma ameaça, e as casinhas ali construídas ao pé daquela encosta. Ou seja, essas casinhas estão vulneráveis a essa ameaça. Se elas não tivessem sido construídas, aí elas não estariam nessa situação de vulnerabilidade ao qual estão. Então, qual que é o risco aqui dessas pedras se desprenderem e soterrarem as casas? Então, eu tenho um risco ali de soterramento. Então, o risco é a ameaça e a vulnerabilidade, versus aí a minha vulnerabilidade. Então, mais uma vez, gerenciar riscos é gerenciar ações para nos tornarmos menos vulneráveis à probabilidade de algo danoso acontecer nos nossos objetivos. Bom, a estrutura do processo de gestão de riscos que nós trabalhamos na Fundação Ezequiel Dias obedece à estrutura da ISO 31000. Então, quais são as etapas desse gerenciamento? Estabelecimento dos contextos, eu entendo ali o meu contexto organizacional, qual eu estou atuando, identifico esses riscos, conheço esses riscos, analiso, eu vou passar por cada um deles aqui em mais detalhes, analiso, avalio, trato esse risco, ou seja, dou uma resposta a ele, e o tempo todo eu trabalho a comunicação e consulta dessas partes interessadas e o monitoramento e análise crítica desse processo. Então, essa é a estrutura do processo de gerenciamento de riscos, e essa parte em amarela, identificação, análise e avaliação, são as etapas realizadas com base na 31.010, que, como eu disse, é a norma que nós utilizamos para operacionalizar a gestão de risco, são as ferramentas de gestão de risco que são usadas, então. Bom, no nosso manual de gestão de riscos, então, nós adotamos as três linhas do gerenciamento de risco, sendo elas na parte gerencial ali, a primeira linha é a instância primária de controle, então, o gerenciamento de riscos na FUNED, ele é feito por todas as unidades administrativas, então, é uma instância que vai identificar esses riscos, vai propor ações de mitigação, vai monitorar esses riscos. Como segunda linha, como instância de supervisão, orientação e monitoramento, nós temos aí dentro da AGEI a unidade de gestão do sistema da qualidade e a unidade de gestão estratégica, agora, com o gerenciamento dos riscos estratégicos. e o comitê da qualidade para esses riscos que permeiam mais de uma diretoria, então, riscos de auditoria interna em trabalho remoto, nós fizemos esse trabalho em algumas outras situações. Terceira linha é a instância independente de supervisão, que são as auditorias internas e as auditorias externas pelas quais passamos anualmente. Então, esses auditores, eles verificam o atendimento aos requisitos do processo de gerenciamento de riscos. Esse processo está sendo atendido conforme especificado, as pessoas conhecem os riscos, estão atuando, e tudo isso, então, é reportado à alta direção. Bom, nós temos, então, dois alicerces no processo de gerenciamento de risco. O processo de gerenciamento dos riscos estratégicos, dos objetivos estratégicos, que é o que eu falei que nós vamos passar a adotar agora a partir de setembro, e o gerenciamento dos processos e projetos organizacionais, que é o que nós já estamos habituados. Como que vai acontecer esse processo de gestão dos objetivos estratégicos? Então, esse processo de gerenciamento, ele vai ser feito para as metas FUNED. Então, as metas FUNED vão passar por esse processo de gerenciamento de riscos. Na primeira etapa, nós vamos analisar o contexto externo da FUNED e o contexto interno. Na segunda etapa, será feita, então, uma avaliação dos riscos relacionados a cada meta por um grupo técnico que vai ser definido em cada diretoria. Terceira etapa, um reporte e comunicação desses riscos à alta direção. E na quarta etapa, um monitoramento dos controles e respostas que foram ali planejadas para esses riscos. Como que a análise de contexto acontecerá? Serão realizadas oficinas, então, em cada diretoria, para que nós possamos entender o contexto de cada negócio. Essa análise de contexto, ela vai ser balizada com uma ferramenta que se chama PESTEL. Nessa ferramenta, nós temos ali cinco, seis, seis fatores externos que têm que ser pensados, refletidos na hora de entender o nosso contexto externo. Então, fatores políticos, econômicos, sanitários, tecnológicos, ambientais e legais. Então, por exemplo, fatores políticos. Eu tenho que vislumbrar ali o contexto de, estou num ano eleitoral, estou num ano de mudança de governo, que tipo de alteração essa situação positiva ou negativa pode trazer para o meu contexto institucional? Como que estão as políticas de negociação? Estão favoráveis? Estão desfavoráveis? Financiamento governamental, bolsas, iniciativas? Então, essa ferramenta, ela vai balizar, vai ser um suporte para que nós possamos pensar em fatores externos que podem impactar no nosso negócio. Como que nós vamos operacionalizar essa análise? Através da ferramenta de análise de contexto que se chama SWOT ou, traduzido aqui para o Brasil, FOFA. São forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, nessa ferramenta, eu defino fatores internos, quais são nossas forças. Então, um corpo técnico muito capacitado, equipamentos de última geração. então, a gente pensa em fatores internos que são positivos, favoráveis ao nosso contexto. Fraqueza, fatores negativos. Então, muito tempo que não temos um concurso público, recursos financeiros escassos, sei lá, estou inventando aqui. No contexto externo, quais são as oportunidades? Eu tenho um contexto externo favorável, a transferência de tecnologias, a inovação, a inserção de novos produtos, de novas análises, e em relação às ameaças. O que eu tenho aí? Novas instituições prestando serviços similares, de repente, ou um desinteresse do governo nos nossos produtos. Então, todas essas questões externas são levantadas, para que a gente possa, então, ter uma visão, um panorama do nosso contexto, ao qual aquela meta ali vai ser definida. Bom, para que a gente possa fazer a gestão desses riscos, então, nós vamos adotar a ferramenta que se chama Boltai. Essa ferramenta nós já utilizamos algumas vezes em alguns processos lá da Fundação Ezequiel Dias. Ela não é a ferramenta institucional, mas é uma ferramenta que é usada como suporte para algumas situações em que nós precisamos detalhar melhor cada risco. Como que essa ferramenta trabalha? Como que ela funciona? Ela vem do inglês, né? Então, ela se chama gravata borboleta pelo formato que ela gera, eu vou mostrar, e o propósito dela, o foco dela está nas barreiras, tanto nas barreiras para minimizar as causas quanto nas consequências. Vou mostrar a próxima figura aqui que fica mais claro. Então, esse é o diagrama aqui do Boltai. Eu coloco no centro da minha ferramenta o evento de risco, aquilo que eu quero evitar. De um lado, eu elenco as prováveis causas. Contenciais causas. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu estou fazendo essa revisão desses manuais, né? O telefone é aberto aí. Com dúvida, não é isso daqui do divórcio de Chagas. O Michelle está com o microfone agora. Então, bom, por um lado, eu coloco as causas, né? Eu elenco prováveis causas, potenciais causas que podem originar esse evento de risco. Do outro lado, eu elenco as consequências. Uma vez esse risco se concretizando, quais são os efeitos em relação ao meu processo organizacional? E aí, eu vou trabalhar tanto nas barreiras preventivas, que vão minimizar as chances dessa causa gerar esse risco, quanto nas barreiras de mitigação, que também vão minimizar os efeitos, as consequências aí, os desdobramentos desse risco concretizado. Então, eu trouxe aqui um exemplo até para construirmos juntos, para vocês entenderem qual que é a propositiva dessa ferramenta. vamos pensar que nós temos aqui no risco do nosso Baltai um risco de incêndio. Quais seriam prováveis causas do incêndio ocorrer dentro da minha empresa, dentro da minha instituição? O que vocês me falam? Falha elétrica? Falha elétrica. O que mais pode acontecer? O que pode causar um incêndio? combustão de algum reagente químico. Combustão de algum reagente químico. Mais alguma coisa? Eu não sei se tem no chat aí que eu não consigo ver. Guimba de cigarro. Guimba de cigarro. ou seja, eu tenho diversas causas aí que podem ocasionar um incêndio. Então, coloquei algumas aqui, um curto-circuito, um vazamento de gás, raio, mas esses outros que vocês falaram também. Então, por isso que essa ferramenta sempre tem que ser uma construção coletiva, né? Para que a gente elenque ali o maior número de causas. e as consequências? Um incêndio acontecendo. O que eu tenho ali de consequência? O que eu posso ter? Perda de material biológico, perda de vida de funcionários, danificar equipamentos, o ambiente também, biológicos. Sim, ambiente também. Isso aí. Então, eu coloquei alguns aqui, gente, só para ilustrar, mas todos esses que vocês falaram também caberiam aqui no nosso gerenciamento. Então, eu estratifiquei aqui, né? A lesão, lesão por fumaça, lesão por queimadura, danos ao patrimônio, dentre tantos outros efeitos. Ok, elenquei as causas, elenquei as consequências, eu vou agora trabalhar nas barreiras, nas medidas preventivas. O que que eu posso, eu vou fazer só um aqui para que vocês entendam a lógica e depois eu sigo. O que que eu poderia adotar em relação ao curto-circuito como medida preventiva, a ação preventiva, para minimizar as chances de um curto-circuito causar um incêndio no René ou na Funed ou em qualquer outro lugar? O controle, por exemplo, com bombeiros, fazendo a revolução. Manutenção preventiva. Manutenção. Isso, a manutenção preventiva, então instalação de tomadas em locais afastados, manutenção, né? Manutenção da rede elétrica, que o pessoal falou aqui. Manutenção da rede elétrica, evitar sobrecarga de tomadas, detecção de fios oxidados desencapados, tudo isso. Em relação a vazamento de gás, proteger e sinalizar tubulação, instalar tubulação em local ventilado, longe de aquecedores, em relação a raio, instalação de para-raios. Pensando agora nos efeitos, o que que eu poderia tomar como medida preventiva para minimizar as chances de lesão por fumaça? Ou seja, essas ações aqui não foram suficientes, o incêndio aconteceu. O que que eu posso fazer para minimizar as consequências? O que que vocês acham? Ou não tem jeito de minimizar a consequência? Disponibilizar EPIs, por exemplo? Sim, EPIs. Instalar detector de fumaça, instalar lábis, fazer um treinamento, de evacuação, né? Em relação a danos patrimoniais, gerar um seguro, por exemplo, realizar simulados de evacuação, estabelecer protocolos de contingência. Então, vejam, essas medidas, instalar extintores, sprinklers, elas não minimizam as chances do incêndio acontecer, mas elas minimizam as consequências se esse risco se concretizar. São ações preventivas para minimizar os efeitos. Então, quando a gente trabalha gerenciamento de riscos, a gente pensa em ações preventivas, tanto que para minimizar causas, quanto para minimizar consequências, né? Eu gosto muito de dar o exemplo também da Vale, que eu acho que fica bem claro isso. Essa tragédia que nós tivemos em Brumadinho, se o refeitório não tivesse sido construído na Rota da Lama, só essa ação não impediria a barragem de se romper, mas minimizaria e muito as consequências que nós tivemos, né? Que foram aí perdas de tantas vidas. Então, o processo de gerenciamento de riscos, ele tem que ser visto nessa forma abrangente, pensando tanto nas causas quanto nas consequências. E é essa ferramenta que vai ser, então, utilizada para cada meta da FUNED. Bom, então, em resumo, nós vamos ter, né, para gerenciar os riscos estratégicos, uma análise de contexto, entender o nosso contexto interno e externo, avaliar os riscos através do BOLTAE e estabelecer uma resposta aos riscos que são as ações ali que vão ser levantadas para minimizar essas chances de algo acontecer para que nós possamos ter uma probabilidade maior de alcançar nossa meta, né? Minimizar aí os riscos de não alcançar o que foi pactuado. O outro pilar do gerenciamento de riscos é a gestão de riscos dos processos e projetos organizacionais. Então, isso nós já adotamos há, acho que há sete anos, né? Então, como que é feito esse processo? As áreas identificam seus riscos, identificam que já existe de controle interno, analisam e avaliam os riscos através da nossa ferramenta matriz de risco, propõem ações preventivas para eliminar ou mitigar esses riscos, comunicam os riscos que são pertinentes a outros processos, monitoram os riscos e registram as ocorrências caso elas aconteçam e analisam criticamente e revisam esses riscos. Então, nós temos um período de revisão de riscos a cada ano. Geralmente, isso acontece no início do ano, as áreas são provocadas, então, a realizar essa revisão dos riscos. Então, eu analiso o que foi levantado no ano anterior, qual que é o atual status desse risco e penso nos riscos para o ano seguinte. Mas esse processo não ocorre só anualmente, se eu tenho alguma mudança de processo, a pandemia foi um deles, nós revisamos esse risco também, não só nesse momento específico do ano. Para além dessa ferramenta, da matriz de risco, nós temos, então, no nosso procedimento, algumas outras que são utilizadas também para facilitar o nosso processo. então, aqui mais uma perguntinha para vocês, em relação a ferramenta de gestão de risco. Me digam aí o que vocês acham que seriam ferramentas de gestão de risco, quais dessas opções, qual dessas opções? 24% colocou FIMEA e diagrama de Pareto, 20% 5W2H e HACCP e a maioria acertou Boltai e FIMEA. Boltai que eu acabei de mostrar e o FIMEA que é uma ferramenta para modos e análise de falhas. Diagrama de Pareto, gente, é um gráfico utilizado, muito utilizado também para percepção de causas de acidentes e desvios, então, ele é aquele diagrama baseado no princípio dos 80-20, que eu tenho muitas causas triviais e poucas causas vitais no meu processo. Então, geralmente, poucas causas são responsáveis por 80% dos desvios das não conformidades no meu processo. E o 5W2H é o plano de ação, né? Então, é uma ferramenta utilizada para resposta, mas não para gestão de riscos. Bom, o que nós temos na FUNED, então, como arcabouço para esse gerenciamento? Nós temos a matriz de risco, que é a ferramenta institucional, que é utilizada por todas as unidades administrativas. Temos o BOLTAI, que eu acabei de mostrar, o FIMEA, que é muito utilizado em projetos e processos, início de processo, então um projeto de novo produto farmacêutico, novo estudo de estabilidade ou alguma interação no processo produtivo, ele é precedido de um FIMEA. O HACCP, que é uma ferramenta para análise e controle de pontos críticos do processo, então também muito utilizada pela diretoria de produção, pela diretoria industrial. E o What If, que é uma ferramenta de levantamento de suposições, é uma ferramenta mais simples que nós já adotamos em algumas situações mais simples, que basicamente é levantar suposições. E se? O e se do inglês. E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? Na verdade, o gerenciamento de riscos nada mais é do que o levantamento dessas suposições. Eu brinco aí que quem é meu contemporâneo vai lembrar de um desenho que se chamava Thundercats. Lembram? Nesse desenho, o Lion lá, que era o principal, ele tinha uma espada que era a espada de Tandera, que tinha o olho, o olho de Tandera, o olho da justiça. E o slogan do desenho da espada era a visão além do alcance. E eu brinco que é um pouco isso o gerenciamento de riscos mesmo. É a visão além do alcance, é olhar para uma situação ali concreta que eu estou vivendo e pensar para além. O que pode acontecer aqui que eu não estou visualizando e que pode afetar o meu processo de trabalho? Nós fazemos muito isso, quem tem filho pequeno aí, faz isso o tempo todo. Se a gente vai viajar no final de semana, prepara a mala lá pensando em várias possibilidades. E se fizer sol? E se chover? E se o menino resfriar? Vou colocar um antitérmico? Então, nada mais é do que essa percepção ali de situações que a gente traz também para o meio organizacional. Bom, essas etapas, então, de gestão de riscos, elas seguem aqui uma lógica do PDCA, primeiro planejo, executo, checo e ajo ali em cima de cada risco identificado. Então, no primeiro momento, nós trabalhamos a identificação dos riscos. Identificar os riscos é conhecer os riscos, é o primeiro passo para nos tornarmos menos vulneráveis. Então, eu costumo também fazer uma analogia com crianças e adultos dentro de casa. quem que vocês acham que corre mais risco de sofrer um acidente dentro de casa? Uma criança ou um adulto? Um adulto? Por exemplo, na cozinha? Na cozinha? Um adulto? É. Não, um adulto porque ele faz mais, né? Isso, é porque ele tem mais probabilidade de se ter um acidente porque ele está em contato o tempo todo, por exemplo, com uma faca. Mas vamos pensar os dois tendo contato. Quem que vocês acham? Os dois tendo contato. A criança, lógico. Criança, né? E por quê? No chat, tá aqui, criança, adulto. Aí tem uma aqui, criança porque não conhece os riscos. Isso, perfeito. Porque não conhece. Ela não sabe que se ela puxar lá a tampa da panela que tá pra fora, pode cair uma água ferver em cima dela, né? Ela não sabe que se ela pegar aquele vidrinho de remédio ali que parece balinha, ela pode se intoxicar. se ela enfiar o dedinho lá naqueles buraquinhos da parede, ela pode tomar um choque. Então, ela desconhece os riscos. Portanto, ela está menos vulnerável. Então, isso acontece conosco também, né? Se nós não conhecemos os riscos aos quais estamos expostos, de antemão nós nos tornamos mais vulneráveis. Então, identificar os riscos é o primeiro importante passo para o gerenciamento de riscos. conhecer os riscos aos quais ali podem afetar não só o trabalhador, mas todo o processo de trabalho. Quais são as fontes que podem nos auxiliar aí nessa identificação de risco? Mapa do negócio, que é uma ferramenta que nós trabalhamos lá no PUNED. Indicadores, experiência e relato dos colaboradores mais antigos, isso é importantíssimo. Então, na hora de realizar o processo de gestão de riscos, envolver a todos. Então, com certeza, aqueles trabalhadores mais antigos já passaram por situações que nós não passamos, conhecem um pregresso ali que nós não conhecemos. Fluxos de processo, anomalias, não conformidades, observações de auditoria que muitas vezes são negligenciadas. Observações de auditoria são potenciais não conformidades, então já são sinais aí de risco que tem que ser atentados. Registros, de uma forma geral, então analisar os registros ali, o pregresso do meu processo de trabalho. PPRA, que não sei se vocês sabem, mas não vai existir mais, já não era nem para existir, que a NR01, ela mudou, na verdade, por conta da pandemia, isso foi protelado por duas vezes, mas a partir de janeiro de 2022, o PPRA será substituído pelo PGR, pelo Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, também as resoluções do governo se aproximando aí ao processo de gestão de riscos, para vocês verem como que esse movimento está completo. E o PCMSO dentre outras, dentre outras fontes. Bom, identifiquei o risco, eu parto então para a análise desse risco. Na análise, nós temos duas etapas, nós vamos conhecer a natureza desse risco e nós vamos identificar o nível desse risco. Em relação à natureza, na FUNED nós trabalhamos esses tipos, né, então nós identificamos risco como sendo ou um risco político, ambiental, relacionado à responsabilidade civil, ocupacional, sanitário, de produção, financeiro, relacionado à conformidade, a processo ou a projeto. Então, são os tipos de risco que estão classificados pelas áreas, então, em relação à sua natureza. Quanto ao nível do risco, nós trabalhamos também através da matriz de gestão de riscos. E aqui vai a minha última perguntinha para vocês. Em relação à matriz de risco, como que vocês acham que essa matriz avalia o nível do risco? Através da gravidade e danos, probabilidade e mitigação ou probabilidade e gravidade? O que vocês acham? Vamos ver. Então, a maioria colocou probabilidade e gravidade, está correto, probabilidade e gravidade. Mitigação são ações, são respostas ao risco que eu dou para minimizá-lo e dano é um efeito ali do risco, vai causar algum dano ali no meu objetivo organizacional. Então, é isso, é probabilidade e gravidade. É assim que eu mensuro o nível do risco. Por que é importante mensurar o nível do risco? Porque nós temos situações completamente diferentes, né? Então, essa figura ilustra muito isso. Eu tenho ali, no primeiro cenário, o bonequinho que estava andando pela rua, uma depressão ali na rua, mas é uma depressão muito rasa. Então, o impacto, a gravidade, a severidade, se esse bonequinho cair nesse buraco, é muito pequena, né? De ele se machucar. Mas as chances dele cair é muito alta porque o buraco é extenso. No segundo cenário, o melhor dos mundos, né? Um risco ali com baixa probabilidade e baixo impacto. No terceiro cenário, a probabilidade é baixa porque o buraco é curto, mas se ele cair, tem estacas, tem fincos ali, então os danos vão ser muito maiores. E no quarto cenário, o pior dos mundos aí, né? Um risco que as chances de ocorrer são muito altas e as suas consequências também são muito danosas, são muito graves. Então, por isso que é importante pensar o risco pela probabilidade e pela gravidade, porque nós depararemos ali com diversos cenários e isso vai balizar a nossa prioridade na hora de propor as ações. Então, é claro que eu vou dar muito mais gás, muito mais recursos, muito mais atenção para aquele risco que tem uma alta probabilidade e um alto impacto do que para um risco muito menor, não que ele seja negligenciado, né? Mas é questão de prioridade. Então, como que nós avaliamos, então, esse nível do risco? Nós temos uma tabela que classifica tanto a probabilidade quanto a gravidade, então essa tabela vai de uma escala de 1 a 5, sendo um evento altamente improvável, um evento raro, teoricamente possível, mas de ocorrência excepcional, processos quase idênticos nunca apresentaram falhas, provavelmente não ocorra dentro de 15 anos. Na outra ponta, um risco muito provável, muito frequente, acontece quase sempre, quase inevitável, pode acontecer a qualquer momento. Da mesma forma, eu classifico em relação à gravidade. Em relação à gravidade, eu posso pensar sobre diferentes aspectos, então se eu estou tratando de um risco ao meio ambiente, então eu posso ter danos leves ao meio ambiente desde danos críticos. Se eu estou pensando em relação à segurança do colaborador, também, desde um risco ali sem lesão ou doença até um risco que pode causar morte ou invalidez permanente. E assim fazemos, então, nossa classificação. Então, essa é a nossa matriz de risco, ela está classificada em riscos irrelevantes, baixo, moderado, alto ou crítico, e a lógica dela, então, é ser analisada com um grupo multidisciplinar, com toda a equipe envolvida, com base no histórico, nos relatos de acidentes, nos registros anteriores, que isso é pontuado. Então, por exemplo, um risco de liberar um laudo com resultado errado. Então, na nossa análise, vamos supor que a classificação foi três, pouco provável, mas a gravidade, caso aconteça, pode gerar danos sérios. Eu estou falando de um laudo aqui, de uma doença mais grave, mais séria, então, posso gerar danos sérios. Então, pela nossa matriz, nós temos probabilidade três, gravidade quatro, contrário aqui, né, na minha fala. Esse risco foi classificado como alto, então, eu tenho aqui um risco alto. Nós usamos ferramentas combinadas também, então, para, né, é a sugestão para as áreas que os riscos identificados como críticos e altos sejam também analisados através do boltai. Então, eu pego aquele risco ali que está crítico e analiso ele em maior profundidade, em maior detalhamento. Aí, eu vou elencar prováveis causas, prováveis consequências e trabalhar mais de uma medida ali para tentar mitigar esse risco. Bom, essa é a análise, classificação da natureza e nível do risco. avaliação do risco é feita essa análise, eu decido se eu vou tomar uma ação, né, de mitigação, de eliminação ou não. Decidido isso, eu parto, então, para o tratamento, a resposta ao risco. Eu vou agir, né, preventivamente ou para minimizar esse risco, mitigar, ou para eliminar esse risco. Em alguns casos, quando o cenário é muito favorável, né, ou quando o risco é muito pequeno, seu impacto, ou sua probabilidade, ou quando não há nenhuma perspectiva de atuação, assim, nenhum campo de atuação, eu posso aceitar, mas são exceções. Vou monitorar esse risco o tempo inteiro, então, esse trabalho, como eu disse, geralmente é feito no início do ano, mas os riscos são constantemente monitorados. A cada acontecimento daquilo ali que foi analisado, né, eu tenho que, então, rever esse risco. Então, como que acontece a revisão? É um repensar ali daquele processo, né, esse evento ainda é possível, a probabilidade ainda é a mesma ou não, eu criei controles no meu processo e agora as chances disso acontecer são muito menores, a gravidade ainda é a mesma, a tolerância do meu processo aos riscos é a mesma, então, sempre que há grande mudança no processo de trabalho, ou grande entrada de servidores, ou uma mudança, direta ali da forma de se produzir algo, ou a própria pandemia, que é um exemplo claro que nós realizamos uma revisão no meio do ano passado por conta da pandemia, né, então, tudo isso é constante. O processo de risco, gente, ele é dinâmico, então, uma organização que tem o mesmo gerenciamento de risco, seja qual for a ferramenta, igual, desde 2019, para mim, é um processo sem eficácia nenhuma, né, sem resultado nenhum, porque depois de 2019, nós passamos pela pandemia do coronavírus, então, os riscos, em qualquer que seja o negócio, em qualquer que seja o ramo de atuação, são outros, né, o nosso cenário mudou bruscamente, então, esse é um exemplo mais do que claro aí do quão essa revisão é importante. Então, sempre que houver alguma alteração nos processos críticos que incluam ou excluam riscos, esses riscos devem ser revistos. Isso significa uma nova avaliação, probabilidade, gravidade, novas ações ali se forem necessárias. Revisei, comunico, então, comunico ali não é uma sequência, né, na verdade, o comunicar, ele permeia todas as outras etapas, eu tenho que o tempo todo comunicar os riscos, por quê? Eu gosto muito dessa figura para ilustrar, né, os folgadões ali pensando, ainda bem que o furo não é do nosso lado, mas temos que lembrar que estamos todos no mesmo barco, então, não adianta eu gerenciar muito bem os meus riscos se outras unidades ali da minha instituição não fazem, né, os processos são interligados, mesmo os riscos relacionados a ocupacionais, né, se eu tenho ali um alto número de armazenamento de reagentes, produtos químicos, se acontece uma contaminação, uma explosão no meu laboratório, aquilo atinge outros setores, né, outras pessoas, então, os riscos são um processo que, ele permeia toda a instituição, não só toda a instituição, como a gente tem que pensar também para além, né, nas partes interessadas aí que podem ser afetadas. como que o nosso processo de comunicação hoje está estruturado? As unidades administrativas nesse processo de gestão, elas identificam aqueles riscos que são comuns, que têm que ser compartilhados, então, tem algumas áreas que sempre são comunicadas, né, porque são riscos sistêmicos, então, saúde, segurança do trabalho, gestão ambiental, muitas vezes gestão de suprimentos, então, como que eles fazem? eles encaminham esses riscos que têm que ser comunicados para a unidade da qualidade, a qualidade compila esses riscos, porque aí eu recebo, por exemplo, riscos de saúde e segurança da FUNED como um todo, isso é compilado e é encaminhado, por exemplo, ao serviço de saúde e segurança do trabalho. O serviço de saúde e segurança do trabalho faz uma análise de pensar esses riscos que foram identificados pelas unidades, o que que já está sendo controlado pelo SST, o que que já existe e o que que tem que ser adicionado, o que que eu tenho que passar a fazer e o que que as áreas também podem passar a fazer. Então, eles voltam aí com essa informação que nós replicamos lá nas áreas também para que elas repensem ali se há necessidade de inclusão de alguma nova ação ou não, se aquilo ali já está cercado, já está controlado. Bom, para finalizar, então, eu acho que a reflexão que esse processo todo é um processo dinâmico, então, ele está sempre em constante alteração, né, porque o nosso cenário tem constante alteração, é um processo contínuo para que seja realmente eficaz e é um processo de todos, né, não adianta ele ser feito pela chefia da área, sendo que as pessoas não têm conhecimento do que que está sendo feito, do que que está sendo controlado, dos riscos que eles estão expostos. então, é um processo que permeia aí desde dos cargos operacionais até os cargos mais estratégicos, né, e todos aí têm igual importância nesse gerenciamento. Era isso, panorama aí geral, espero que tenha conseguido ilustrar aí como que é o nosso processo. Então, vamos abrir para perguntas, né, Helen? Vamos, estou à disposição. Eu tenho já uma pergunta, uma primeira pergunta, eu queria saber como é que vocês tratam a questão do risco na área da pesquisa. Na mesma forma, então, lá na área da pesquisa, ela pensa nesses riscos, nesses tipos de risco também, risco ocupacional, risco sanitário, risco relacionado aos resíduos, ao meio ambiente, e temos os riscos específicos de projeto. Então, né, quando eu submeto ali a algum órgão de fomento, que tipo de risco que o meu projeto pode estar submetido? Eu sei que tudo é planejado, né, antecipadamente para que aquele projeto seja executado, mas eu tenho algum tipo de risco relacionado a isso que ações de mitigação eu posso ter. Ou pensar num equipamento aí de step, de suporte, pode ser utilizado, recursos humanos, né, instituições parceiras. Então, tudo isso é uma forma também de trabalhar a prevenção, seja para qual for o negócio, gente. Riscos não escolhe negócio, não, né? Verdade. Ó, aqui no chat tem muitos elogios, muito didática, Fabiola falou. Ai, que bom. Ana Paula, muito obrigada. Helen, muito bom. Thaís de Oliveira, parabéns, Helen. Excelente apresentação. Muito bom, obrigada, gente. Obrigada. A Dani Nabak também, excelente. Aí o Edmar deu um recado aqui. Dos nossos vídeos. É isso. Tem uma pergunta aqui da Denise Melo. Gostaria de saber se vai ser disponibilizada a apresentação para os participantes. Denise, eu vou conversar com a comunicação social como que, e eu acho que o Renê também, né, autoriza a gente, vocês que fizeram a gravação, como que a comunicação social vai disponibilizar as palestras, tá, as gravações? Mas a gente vai disponibilizar com a comunicação daquela... Com exceção de quem não permitiu, é, né? A gente ainda está aguardando o retorno dela. Ô, Helen, só parabéns aqui no chat agora. Feliz. E assim, eu estou apresentando, gente, um trabalho de todos. Então, é mérito de cada colaborador da FUNED o quanto a gente vem avançando a cada ano de gerenciamento de riscos. Não é um processo fácil, é um processo que envolve todo mundo, né, é um processo que envolve identificação, enfim, utilizar essas técnicas, mas a gente tem conseguido avançar um pouco a cada ano. Então, vamos avançar esse ano para a gestão dessas metas, né? Esperamos que isso traga bons resultados. Quais processos que já estão com os riscos rodando? Todos, Fabíola. Todas as áreas, como eu disse, aplicam o gerenciamento de riscos através da matriz de risco. Isso já há sete anos. Então, esse trabalho é feito por todas as unidades administrativas. O que nós não tínhamos é isso feito a nível estratégico, né? e o que nós vamos começar a adotar agora através das metas FUNED, que a gente precisava, né, dessa interface aí. Mas todos já adotam. A lista de presença, gente, a Mariana me falou que vai mandar, né, uma lista de todo mundo que participou, de cada palestra, e a gente vai encaminhar para todo mundo, né, que participou ali uma, um certificadozinho, né, não sei como é que vocês encaminham, um certificado ou só do minicurso, Marcia? É, a gente encaminha separado dos minicursos, né, porque tem a carga horária maior, e um com a lista das palestras que cada um participou. E a lista de presença, quem tira é o Edmar, né, pelo Zoom. Ele tira, manda, e depois a Mariana vai se encaminhar. A Glaucia falou que o aprendizado contínuo, e é mesmo, um aprendizado contínuo. Bom, gente, eu queria agradecer, né, primeiro a participação de todos que puderam estar com a gente, pelo menos em algum momento aqui durante essa semana, muito obrigada, muito obrigada aos colaboradores da Funed que puderam participar, muito obrigada aos colaboradores do Renê, já era um desejo meu antigo a gente realizar essa semana da qualidade juntos, né, eu falo que a gente faz algumas atividades mais lúdicas lá também, faz Minuto da Qualidade, a Gincana faz um sucesso total, enfim, mas eu acho importantíssimo ter esses momentos, né, de discussão, de poder aprender com outras instituições importantes que tiveram aqui, vocês já têm essa tradição de fazer esse evento há tantos anos, então, deixo aqui meu muito obrigada à diretoria do Renê, à Ivanete, à Márcia, à Mariana, toda a equipe do Renê, né, por ter topado aí fazer esse evento juntos, para nós foi muito gratificante, a comunicação da Funed, eu tenho que agradecer, a alta direção, né, que apoiou, participou aqui no início, espero, né, que vocês tenham gostado, que tenham contribuído, muito obrigada a todo mundo aí que participou, tá? Bem, a gente também tem só que agradecer, né, Helen, porque eu acho que é muito rico, né, essa troca de experiências entre as instituições, e eu quero agradecer ao diretor do Renê, né, doutor Roberto Sena, pelo apoio, à alta diretoria da Funed, pelo apoio, né, por ter liberado vocês para estar aqui com a gente, em nome da Ivanete, né, agradecer a você também, porque ela não pôde estar presente para fazer esse fechamento, eu quero agradecer à Ivanete, eu pessoalmente, né, porque foi por ela que a gente conseguiu intermediar, né, essa reunião entre Funed e Renê, a equipe do SQBA, a Nádia e Mariana, na organização, comunicação com os palestrantes, marketing, principalmente o apoio, a Carla, pela viabilização da palestra com a Embrap, o apoio, ao Rogério e a Fabiola, pelo apoio, a comunicação do Renê, a Helen e a Funed, pela parceria, aos palestrantes, que se dispuseram a participar do nosso evento, aos multiplicadores, que sempre apoiam a gente, participam massivamente, e a todos os participantes do Renê e da Funed, porque sem vocês, isso não teria acontecido, né? Muito obrigada, gente. E ao Edmar. E ao Edmar. Esqueci do Edmar. Nossa senhora, fiz uma lista aqui. Sem o Edmar, não esperamos aqui, né? É, você tá na minha lista da madrugada que eu fiquei fazendo na minha cabeça. Enfim, eu espero que a gente, né, continue essa parceria, e que tenhamos mais semanas daqui pra frente, juntos. Isso aí, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigadíssimo, Márcia, obrigadíssimo, pessoal. Até lá. Bom final de semana aí pra todo mundo. Bom descanso pra todo mundo, bom fim de semana. Até a próxima. Beijo.